Fala, Lúcio Iluminados! Aqui Elias, diretamente de Antofagasta, Chile, para vocês aí no meu Brasil. Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Galera, mais uma vez aí, a verdade não fica escondida debaixo das pedras, mas nada fica escondido. Nós estamos agora na era da internet, nós estamos na era da informação em tempo real. E acontece que a mentira, ela já tinha perna curta antes da internet. Agora com a internet é que a mentira pegou e ficou com aquele cotoquinho assim, praticamente só com a cintura de perna tão curta que a mentira tem. Mais uma vez, a esquerda tem uma de suas narrativas derrubadas, a esquerda tem uma das suas narrativas destruídas, porque a polícia e a perícia policial descobriu que era falso aquele áudio e também aquelas partes de acusação de que o cara falou com o Jair Bolsonaro lá na casa 58, o porteiro falou com o Bolsonaro na casa 58, porque o que acontece? A voz do porteiro que foi prestar depoimento e a voz da gravação lá do condomínio não coincidem, não são a mesma pessoa, não é a mesma voz, e muito provavelmente não ligou nem para o apartamento 58, nem para nada daquilo. É o que eu estava falando ontem para todos vocês, que eu dei aquele puxãozinho de orelha no nosso super guerreiro aí, Paulo Guedes, por ter xingado esse bando de parasita, de parasita, porque a esquerda não nos pede desculpas, a esquerda não se retrata, a esquerda não está nem aí para o Brasil, para o povo, eles não fazem nenhum tipo de projeto para o povo, com o povo ou pelo povo. Todo o projeto deles é por poder, é por dinheiro, é por ganância, é para poder ter as mamatas de volta e poderem roubar de maneira tranquila, sem um cara igual o Bolsonaro atrapalhando os planos deles, porque na esfera, pelo menos, presidencial e ministerial, não está havendo nenhum roubo ou nada, pelo menos, apareceu na superfície até o presente momento, mas é aquilo que eu disse na época da informação, na época da internet, aonde um celular te torna um repórter, aonde um celular te torna um youtuber, igual eu estou aqui lutando para ter o meu espaço, vocês podem ver que nada fica debaixo das pedras, nada fica aí debaixo de algum esconderijo, mas eu gostaria de saber aí, e agora, esquerda, vocês também vão pedir desculpas? Vocês também vão se desculpar com o presidente Bolsonaro? Ou vai ficar tudo por isso mesmo? Como falsa comunicação de crime, é crime, né? Então, assim, e aí, qual vai ser a sanção que a esquerda vai levar com isso? Porque eles gritaram tanto aí a plenos pulmões sobre o apartamento 58, a casa 58, o seu Jair e não sei o quê, e aí, a perícia técnica descobriu que não é a mesma voz, a pessoa que fez a denúncia não é a mesma pessoa que está falando na portaria, não teve ninguém atendendo porcaria nenhuma aí na casa do seu Jair, e aí, ainda mais que o Jair estava até fora do Rio de Janeiro, não é mesmo? Então, e aí, o que que acontece? E agora, como vai ser? Será que a gente também vai ter alguém da esquerda indo lá na televisão, ou indo na frente da mídia e pedindo desculpas, igual o Paulo Guedes fez? Eu duvido muito que eles um dia vão se retratar sobre qualquer coisa quanto ao nosso presidente, igual a esquerda faz também com o Donald J. Trump, igual eles fazem também com toda a direita mundial, porque o modus operandi da esquerda é exatamente o mesmo, quer esteja onde eles estejam, o decágolo de Lenin é o mesmo, seguido desde 1913 da mesma maneira, e aí eu quero saber, compensou, Paulo Guedes, você ter pedido desculpas? Compensou você tentar ser um bom moço com a esquerda? Ou você agora já percebeu, e nós também da direita todos já percebemos aí, que não adianta bom mocismo com a esquerda, não adianta ser assim com a esquerda, que simplesmente o que eles fazem é mentir, ameaçar, ludibriar, tentar matar, e até matar mesmo, como é o caso do Celso Daniel, e de muitos outros até aí. Aí agora eles estão tentando também botar a pecha de que foi morto o cara que era ligado com o Flávio Bolsonaro, nossa, foi morto, miliciano, morto, falando aí, parafraseando aí, a Folha de São Paulo e outros folhetins vagabundos que não dão nem para colocar para o gato fazer a sua caca em cima mais, porque o gato olha para a Folha de São Paulo e se recusa a botar a caca dele lá em cima, porque fala que aquele jornal é muito sujo para a caca dele. Mas e aí galera, e agora, como que fica essa questão? Fala para mim aí como que fica a questão, algum de vocês? A esquerda vai se desculpar, porque o seu Jair não estava nem no Rio de Janeiro, ele estava no parlamento, o seu Jair estava lá no Congresso Nacional, o seu Jair nunca nem atendeu esse telefone, e eu gostaria de saber aí como que vai ficar agora. Será que a esquerda vai pedir desculpa? Será que eles vão largar um pouco a foice e o martelo e serão humildes o bastante para falar nós erramos? Mais uma vez aí, a perícia técnica provou que o negócio era falso, caiu mais uma narrativa nossa. Quem será processado? Quem será responsabilizado por expor mais uma vez o nome da família Bolsonaro de maneira leviana e sem nenhum tipo de prova cabal ou nenhum tipo de comprovação antes de sair espalhando mentiras sobre o nosso presidente, sem espalhar aí mentiras sobre o nosso querido Jair Bolsonaro. E aí galera, como vai ficar esse esquema? Como vocês vão fazer? Vocês vão se retratar de alguma maneira? Vocês vão aceitar um processo por calúnia e difamação? Qual será a indenização fixada pelo presidente contra vocês? Será que a justiça vai lutar agora para que se cale esse povo inventando narrativas mentirosas sobre o nosso querido presidente? Como que vai ficar aí agora? Eu gostaria de saber, vocês não vivem também perguntando quem matou Marielle, quem mandou matar Marielle? Eu ainda tenho também a mesma pergunta que o resto do Brasil. Quem mandou matar Jair Bolsonaro? Porque quem tentou nós já sabemos. Eu não sei se é verdade ou não, mas tem rolado um vídeo aí, como vocês viram, e esse vídeo mostra aí que tinha uma moça lá envolvida entregando a faca, passando a faca para outra pessoa, que passou para outra pessoa e a faca acabou chegando ali no Adélio Bispo, que desferiu o golpe quase mortal no nosso presidente. E aí? Vai ficar nas escondidas também? Vai ficar por isso mesmo? Porque tudo que tem que fazer é seguir o dinheiro. Follow the money. Follow the money and you'll find the gold. Tipo, siga o dinheiro e você encontrará o ouro, porque eu gostaria muito de saber quem que vai ser responsabilizado por isso. Então, assim, além desse caso aí, tem várias outras narrativas que o povo sempre usa aí contra o Brasil, contra o líder da nossa nação, contra o campeão que foi escolhido pelo povo com 57 milhões de votos, 57 milhões de vozes que são chamadas de tudo quanto é coisa, e mais uma vez nós saímos limpos, mais uma vez a justiça é feita e é provado que o nosso nome é cálido, o nosso nome é limpo. Pois é. E aí? Mais uma vez, gente, quem é que vai pagar por isso? Será que a gente vai ouvir algum pedido de desculpa? Fala pra mim, deixa aí nos comentários. Então, galera, esse é o meu vídeo de hoje, aqui assim, pelo menos da parte até o meio-dia, uma hora da tarde, aí eu nem sei mais que horas são, desculpem a inconstância de horário de vídeo, mas eu faço vídeo quando também não estou trabalhando, eu tenho que trabalhar, tenho que manter minha família, falta muito pouco pra eu poder monetizar o meu canal, por isso eu conto com a ajuda de vocês também, assistindo, fazendo uma maratona nos meus vídeos, assistam aí a minha playlist de apoio pelo Bolsonaro, assenta que aí vem história, tem vídeos muito bons aqui, ou a de comportamento, então tem muita coisa legal pra vocês poderem assistir, e eu convido vocês aí a assistirem todos os meus vídeos, e convido também a deixar o apoio, dando like, comentando, compartilhando meus vídeos, e também se inscrevendo e ativando o sininho de notificações, eu fico esperando aí as interações de vocês, e agradeço a cada um dos meus queridos inscritos, da minha querida audiência, pelas interações e pelo todo o apoio que vocês têm me dado até hoje, até o próximo vídeo do dia, galera, e ficamos por aí por enquanto, então Elias, out! Outro 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 Legenda por Sônia Ruberti